É o papel de levar esperança Precisa ter esperança Precisa Eu acho que O rap muitas vezes É desesperançoso Eu toco samba também E no samba a gente canta com o peito aberto Até quando canta de tristeza Tem uma esperança na tristeza E o rap sempre no fim da música Morre no final A minha mesmo de volta pro futuro Dá merda no final Quando eu Quando eu fiz a poesia Pro Maurício de Souza No aniversário dele Que o filho me chamou pra fazer a poesia Em homenagem ao pai dele Maurício de Souza, inventor da Turma da Mônica Ele me chamou depois Pra escrever algumas coisas De gibi em rima E eu levei umas histórias Já que eu já tinha escrito Dei uma resumida Mas levei umas ideias Uma das ideias era o de volta pro futuro Eu falei Pô O franjinha Com a nave dele Pode construir a nave E ir pro futuro É A outra era a do índio A Ira Ibiabá Que eu Também Uma história Uma carta Do índio Eu falei Pode ser o Papa Capim Então fui Fui levando ideias pro Maurício E aí quando eu sentei com ele E ele começou a ler o de volta pro futuro Ele falou Nossa Que ideia legal E aí ele falou Nossa Mas começou a ficar triste Nossa Por que que terminou tão triste Assim Aí ele começou a ler a do índio Ah Que ideia legal Mas essa aqui termina triste também Eu falei Termina Aí ele falou assim Meu filho Isso aqui Quem vai ler Vão ser crianças Se a sua esperança acabou Não mate a delas Caramba Falou pra você Falou Cadê sua esperança Meu filho Quem vai ler isso aqui São crianças Se a sua esperança acabou Não mate a delas Aí eu voltei pra casa Falando Caramba É verdade Mano Às vezes a gente escreve rap Só mostrando a realidade No e crua Mas pô A gente precisa apontar Uma bússola De uma possibilidade De um país melhor De uma esperança Porque as pessoas Às vezes estão No último fio da vida E aí Essa semente de esperança Que a gente joga ali Que pode salvar alguém Do outro lado Então caramba Aí depois Eu fiquei no desafio Falei Vou escrever uma música Com esperança Escrevi Bota o Fé Na época pensando Não Tem que escrever uma De Bota o Fé Nos moleque Então foi uma música Eu escrevi falando De esperança Mas é um desafio Porque o rap Às vezes Você não acha que o rap Às vezes é muito sombrio Né mano Às vezes a gente Pesado Pesado E aí Esse discurso pesado Ele Ele Às vezes Limita A mensagem Chegar a algumas pessoas Porque o samba Aqui com sorriso no rosto Chega Mas chega Com uma mensagem Mas chega Com a esperança Então É tipo A esperança Pô Ainda mais Para quem Para quem Está na periferia Né Que frequenta A igreja Porque Eu até falo Numa música Os bares e as igrejas Andam cheios Pelos mesmos motivos É um vazio Estão buscando Preencher Mas cada um Foi para um lado Para a igreja E o rap Ele Ele sim Tem que apontar a realidade Mas se ele falhar Em mostrar A esperança Também Ele Ele pode Pode cair no perigo De ao invés de estar salvando Estar levando alguém Para o precipício Junto Né Eu falo na música Do Que eu fiz com o Santi Né Que eu falo é A cada som Me cobro por mais sabedoria Mas nesse mundo Sem sentido Por que minha música faria Seria muita utopia Viver de poesia Num país onde Para cada três Farmácia que abre E fecha uma livraria Veja bem Cada um Tem seu próprio Pain killer Farmacêuticos também São drug dealers E o que a gente Tem cantado no rap Influenciou os moleque Armas mataram Big Pack Drogas Mac Miller Tipo assim A gente está falando Muito de arma De droga E isso aí Está causando Instruições ali No meio desse seu discurso Ou no meio da realidade Que você está Passando para a molecada O que você pode Apontar de uma possibilidade De um mundo De mais esperança Porque O artista não pode ser Só o espelho Que reflete o mundo Tem que ser também Um martelo Que ajuda a moldá-lo Tá ligado? Louco É, mano É o Um martelo